Música Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que completou em setembro 45 anos. Ao meu lado, o gerente nacional do Fundo de Garantia da Caixa Econômica, Henrique José Santana. Obrigada Henrique pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia. Vamos começar falando o que é o Fundo de Garantia, o que é o FGTS, que recurso é esse? Andalina, é importante a gente começar a entender o fundo, entendendo as suas finalidades. E o fundo tem duas finalidades muito características. Uma é ser pecúlio para o trabalhador, servir o trabalhador naquele momento em que ele mais precisa. O outro é ser fonte de financiamento para habitação, habitação popular, infraestrutura e saneamento. Entendendo essas duas finalidades, a gente começa a entender um pouquinho o Fundo de Garantia. A lei que criou o Fundo de Garantia foi criada, é uma lei de 1966, setembro de 1966. Nessa data, o Brasil vivia algumas dificuldades no mercado de trabalho. Os trabalhadores que completavam nove anos praticamente não conseguiam ficar na empresa, porque a empresa tinha que pagar, a partir do décimo ano, um mês de salário para cada ano trabalhado, se fosse demitir o trabalhador. Então, praticamente todos os trabalhadores que tinham nove anos de trabalho eram demitidos para não conseguir cumprir esse ciclo da indenização. Foi nessa época que se criou o Fundo de Garantia, dando uma opção diferente. Em lugar de se criar essa indenização, o trabalhador passava a ter direito a um fundo, a um pecúlio, que era formado ao longo do contrato laboral. Então, isso é uma garantia de permanência do empregado no trabalho. Seria mais ou menos isso a princípio? É. Ele garante que se o trabalhador for, por exemplo, despedido de forma imotivada, ele possa sacar o Fundo de Garantia e aí, de alguma forma, poder compensar a perda da renda que ele vai ter com a demissão. Então, falando em sacar, nós entendemos que o Fundo de Garantia é depositado pelo patrão e a empresa, no caso, que faz esse depósito. Qual é esse valor? Perfeito. Essa pergunta é interessante porque dá condição de a gente escrever algo que gera muita confusão. Na verdade, o Fundo de Garantia é a obrigação do empregador. Ele não é descontado do salário do trabalhador, é um depósito feito pela empresa. Se utiliza como base o salário que ele paga para o seu trabalhador, para o seu empregado. 8% dessa remuneração é depositada todo mês na conta vinculada em nome daquele empregado. Então, na verdade, não há um despêndio ou um pagamento do trabalhador. O pagamento é feito pelo empregador, nessa ordem de 8% do salário. E quando que esse empregado pode usar esse Fundo de Garantia? Quais as situações? É só quando ele é demitido? Tem como ele verificar o saldo desse Fundo de Garantia ao longo desse período que ele permanece na empresa, Henrique? Perfeito. Como qualquer fundo de pecúrio, existe uma hipótese de saques, características, condições de saques especiais. Essas condições todas estão referenciadas em lei. Tem um artigo próprio da Lei do Fundo de Garantia que elenca todas essas possibilidades de saque. A gente, agora há pouco, citava uma delas, que é a demissão sem justa causa, que, na verdade, é até a principal. Mas ele pode sacar quando ele se aposenta. Ele pode sacar quando, eventualmente, ele ou algum dos seus dependentes é cometido de determinadas doenças. Por exemplo, a neoplasia maligna, o câncer. Ele pode sacar esse valor, ele pode sacar para adquirir moradia própria. Ele não tem onde morar e quer utilizar o Fundo de Garantia para comprar uma casa. Ele pode fazer uso do seu saldo, do saldo que ele tem na sua conta vinculada. Então, não é só no caso de demissão. Existem outras hipóteses de saques. Agora, sempre que o empregado é demitido, ele pode sacar o FGTS. E se ele pedir demissão, esse FGTS vai ficar o resto da vida? Ele só vai poder tirar, ou no caso, igual você explicou, de uma doença, cometido de uma doença? E agora, o que muito está sendo usado é para aquisição de casa própria, né? Perfeito. Na verdade, a legislação contempla o saque, no caso de demissão, para aqueles casos que o empregador mandou o trabalhador embora, sem justa causa. Todas as outras rescisões, por exemplo, eu quero sair eventualmente do emprego, eu peço para sair, isso não é uma das condições previstas para saque. Porém, todo trabalhador que permanece, por exemplo, três anos fora do regime do FGTS, ou seja, sem a carteira assinada, ele pode sacar esse Fundo de Garantia. Então, mesmo que ele tenha pedido para sair, no momento em que ele completar três anos sem a carteira assinada, ele vai poder sacar esses valores. Além disso, tem outras hipóteses, a exemplo do falecimento, caso o trabalhador venha a falecer, os seus dependentes podem sacar o FGTS. Então, há um conjunto de hipóteses de saque ou de condições de saque que são contempladas na legislação vigente. E tem uma forma de se consultar o saldo desse FGTS? Hoje, a gente até cita isso com bastante relevância, são as condições que a gente consegue consultar o nosso saldo do FGTS. A internet é um dos caminhos. A Caixa disponibiliza no site do próprio FGTS ou da Caixa, a condição do trabalhador entrar pela internet, consultar seu saldo, acompanhar os depósitos feitos pelo empregador todo mês. Mas ele pode receber por celular. Ele pode entrar no site, se cadastrar e todo mês, quando o empregador faz o depósito, ele recebe uma mensagem. Eletrônica no seu celular, informando que aquele depósito foi realizado. Uma outra condição muito importante é o envio. A Caixa envia para casa, para a residência do trabalhador, o extrato dele. Anualmente, a gente envia cerca de 300 milhões de extratos para a casa dos trabalhadores. Então, é bom que a pessoa tenha sempre atualizado o seu endereço. Perfeito. Tem como fazer isso pela internet? Tem como fazer pela internet. Ele pode se dirigir a uma agência da Caixa, mas é muito importante que ele mantenha o endereço atualizado, porque ele vai receber o extrato. E o bom é que ele passa a ser o fiscal da sua própria conta, porque ele pode fazer o acompanhamento dela. Bom, o empregado doméstico já tem tido aí alguns benefícios, a lei já está prevendo alguns benefícios para o empregado doméstico. Ele também tem direito ao FGTS, Henrique? Ele também tem direito ao FGTS. Nesse momento, a legislação contempla de forma facultativa. Se o empregador quiser usar essa faculdade, ele pode recolher o FGTS para seus empregados, ou para sua empregada doméstica, para seus empregados domésticos. Esse assunto está sendo tratado hoje no âmbito do Congresso e até do Poder Executivo. Está se fazendo estudos para verificar se consegue viabilizar que esse depósito se torne obrigatório. Ou seja, todos os empregadores que têm empregado doméstico teriam que passar a fazer. Hoje é facultativo. Henrique José, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E hoje eu conversei com Henrique José Santana, que é o gerente nacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço da Caixa. Se você quiser mais informações, acesse o site www.cef.gov.br E você pode rever estes e outros programas pela internet, www.youtube.com.br E seja com a gente na TV NBR, a TV do Governo Federal.